O que é o Jogador? E fazer equipa e escolher as substituições em função daquilo que eles me têm dado em termos de treino e de jogo. Portanto, o Roger, que já passou um momento, provavelmente um momento bom, a fazer gol, hoje é um jogador que está com algumas dificuldades em responder mesmo em termos de treino. Em termos de lutar, de lutar para dar a volta à situação. Não é só dificuldade técnica, dificuldade em termos de lutar para reverter a situação, ou seja, acomodado. Tem que ver para mim, tomara eu que ele tivesse, que eu sentisse, que ele me transmitisse a confiança, para eu poder contar com ele para alterar o jogo, ou para jogar de início. O problema é que eu não estou a sentir essa confiança. Não estou a sentir essa confiança, não quer dizer que ele não queira, não quer dizer que não estou a dizer isso. Isso é importante, ele não está acusando o Roger Guedes de não querer fazer o que ele está pedindo. Ah não, o Roger Guedes, ah não, não vou fazer o que o VP está falando. Não, falou que ele não está tendo a força de vontade, que ele não está, qual foi o termo? Ele acabou de falar o termo, esqueci, mas eu falei que ele está acomodado. Por causa do jeito dele, o Roger Guedes é um jeito acomodado, ele é um cara acomodado, né? Ele acha que ele joga muito, mas ele acha que ele joga mais ainda do que ele joga realmente. E eu falei sobre isso várias vezes, para quem acompanha aqui o Jornal da Fiel, já viu eu falar isso. Você quando compra o Roger Guedes, você compra um pacote, você compra um ótimo jogador, mas que tem problemas. Estou a dizer que ele não quer, mas nem em termos de treino, nem em termos de jogo, as indicações são essas. Portanto, eu tenho que tomar as minhas decisões, não com base no nome do Roger Guedes, não com base naquilo que ele já fez, mas com base naquilo que ele está fazendo neste momento. Portanto, as minhas decisões são sempre assim. Querem jogo, querem treino. Vitor, Rafael Esgrilis, Energia. Antes da pergunta do Esgrilis, que foi muito boa também, eu, informação de bastidores, tá? Eu conversei depois dessa entrevista aí do Vitor Pereira com pessoas lá do Corinthians para ter uma ideia de como caiu essa resposta do Vitor Pereira, tanto nos dirigentes corintianos quanto no Roger Guedes, tá? Se haveria uma conversa com o Roger, enfim. Primeiro, a resposta do Vitor Pereira foi vista como normal. Eles já tinham essa informação internamente, que o Roger Guedes não estava cumprindo função tática. Inclusive, eu falei para vocês isso aqui porque já tinham me falado isso lá dentro, né? Quem acompanha a gente sabe. Eu usei justamente essa expressão, ele não cumpre função tática. Então, a diretoria não achou que a declaração do Vitor Pereira foi fora de tom ou o esposo jogador, nada disso, tá? E o Roger Guedes não vai responder oralmente ao Vitor Pereira. Ele não vai dar entrevista para falar disso, ele não vai escrever nas redes sociais, escrever textinho, não vai. Ele vai tentar treinar melhor. Eu acho que essa resposta do Vitor Pereira foi muito boa para o Roger Guedes, tá? Foi muito boa para o Roger Guedes, porque se ele precisava de uma motivação, agora ele tem, vai ter que provar, vai ter que melhorar, porque o Vitor Pereira expôs o problema. Ele não criticou o Roger Guedes como pessoa, né? Muita gente falando, ah, ele expôs o cara, não sei o quê, ele não criticou o Roger. Ele não falou o Roger Guedes é sacana, é mau caráter, ele não falou nada disso. Ele falou, ele tá acomodado. Isso acontece com jogadores. O Cássio, em 2016, estava acomodado. E o próprio Cássio fala isso, que em 2016 ele estava acomodado. E hoje o Cássio, olha o que ele tá jogando, né? Então, eu acredito que a resposta do Vitor Pereira foi muito boa para o Roger Guedes, porque ele vai dar um choque nele, né? Choque de realidade, como se diz, tá? Então, a informação que eu tenho de bastidor é que o Roger Guedes meio que entendeu essa resposta do Vitor Pereira, agora vai depender dele. Nos treinamentos ele vai voltar a mostrar. Vitor Pereira